A Justiça do Rio determinou que turistas deixem a cidade de Búzios em até 72 horas. A decisão é por conta do aumento de casos de Covid-19, mas comerciantes e empresários fizeram uma manifestação hoje em frente à Prefeitura. Veja na reportagem de Lucas Madureira. Rodo. Segurando cartazes e gritando palavras de ordem, comerciantes e empresários da área do turismo de Búzios, na região dos Lagos do Rio, se aglomeraram ao lado do fórum da cidade. O protesto é contra a determinação judicial que impõe o fechamento total da cidade por conta do aumento de casos da Covid-19 no município. Para os comerciantes, a decisão da Justiça teria sido radical. Diante da determinação da Justiça, que passa a valer a partir desta quinta-feira, turistas que estiverem hospedados aqui no município terão 72 horas para deixar a cidade. A decisão estabelece multa diária de R$ 100 mil para o município em caso de descumprimento. A Prefeitura disse que vai recorrer da decisão.